Bom dia, bom dia. Bom dia com notícia ainda sobre anime. Fallen Force, pelo visto, vai ter mais uma temporada. Finalmente, depois de quatro anos, teve algum anúncio, porque a segunda temporada foi em 2020. E a terceira temporada virá ano que vem, em abril. Let's go! Let's go! E vai ter parte dois também. Não vai ser uma temporada completa cheia de episódios. Vai ter parte dois. E pelo visto, a parte dois do segundo curso vai vir em janeiro de 2026, pelo que parece. E pelo que parece, vamos adaptar tudo de uma vez só. Vai ser a última temporada. A terceira temporada vai ser a última, infelizmente. E quem sabe, quem leu o mangá, sabe que teve coisa pra caramba depois da segunda temporada. Bota muita coisa nisso. E o final foi maravilhoso. Eu gostei bastante. E teve até ligação com certo anime aí, que quem leu sabe. E eu estou muito ansioso pra isso. Eu estou empolgado pra caramba. Eu não vejo a hora. Vem, venha, Fire Force. Venha. Dane-se, é o pessoal reclamando do E.T. Eu não ligo. Eu gosto de Fire Force. Me critiquem. Se inscreva. E aí